Moradores deste condomínio de chacras em Macatuba estão assustados. 22 gatos de estimação morreram envenenados no local. Aqui ninguém comenta o caso, já que um vizinho é apontado como autor do envenenamento. Vindo até a residência aqui nas proximidades da cidade, onde foi encontrado alguns armamentos de alguns calibres variados e também alguns cartuchos, também variados, sendo defragados e outros intactos. Foram apreendidas três espingardas, uma garruxa, munição, além de veneno de venda proibida no Brasil. Apurado todos esses crimes de matar esses animais, de posse dessas substâncias tóxicas e da posse dessas armas, a pessoa vai responder inquérito policial por isso, pode ser indiciada, denunciada e ao final pode sofrer uma condenação criminal. Ainda segundo o delegado, alguns animais mortos serão encaminhados ao Nesp de Botucatu para análise. Essas substâncias também que foram apreendidas, nós também vamos encaminhar para a perícia aqui em Bauru e para identificar exatamente que tipo de substância que é. A gente presume que seja chumbinho e o BHC. Não se resolve um problema criando um outro problema. Então, está errado, é crime, não pode matar animais domésticos ou silvestres de qualquer espécie.